E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então galera, já deixa seu gostei galera Gente, se inscreva aqui no canal galera, que é muito importante E galera, logo com isso gente, já ativa o sino galera, que é muito importante Pra assim que saiba de novo, você receber as notificações galera E mano, todo dia fica aí, nem todos os dias galera, fica ligado aqui no canal Porque é quase dia que saiba de novo aqui galera E hoje eu já estou aqui galera com vocês pra trazer um vídeo galera Aqui no Motoreally Porque hoje galera, eu estou aqui pra trazer um vídeo pra vocês Porque galera, hoje eu vou tentar passar de fase aqui no T-Race mano Aqui no Motoreally, beleza galera? Eu já fiz todas as fases como vocês estão vendo Só falta eu fazer essas, essas, essas E bloquear até tudo de novo, beleza? Então eu ainda tenho que fazer essa aqui da 24, que é a da favela, a última Então mano, já deixa eu sair, que eu vou tentar passar aqui Só que tem um problema galera, tá difícil Porque vocês vão ver o que tem pela frente E mano, hoje galera, eu vou de hornetão né mano Olha esse hornetão, que bonito mano Mas enfim, vamos lá então né galera Primeiramente né Bom, vamos ver, vamos ver mano Calma Deixa eu baixar um pouco o valor Beleza Ó o grau, fio, ó o grau Ó, a primeira coisa galera, é que tem esses obstáculos aqui galera Então mano, o foda é que o hornetão não passa aqui né galera Ó mano, tem que fazer isso aqui galera, ó A mão já vai dormir aqui ó Ó, ó, ó Ó, pera que não se os hornetão que faz isso Os hornetão nem faz isso Por que mano, é a hornetão que faz isso É mano, a gente também faz isso Ai meu Deus, tomba, tomba, tomba Tomba não né mano E a primeira coisa, é que ele passa nesses troncos aqui galera Só que na frente mano, tem esses troncos aqui pra passar, tá ligado Mas o problema galera, é que a moto não passa mano Galera, a moto, ela não passa gente Acontece isso Não sei por que galera, mas tipo Mano É boa né, mas tipo, tá acontecendo isso galera Galera, eu já tentei com algumas motos grandes Mas galera, mesmo jeito mano, não vai O certo é tipo, eu passar empinando né galera Naquele segundo tronco né galera Então tipo, mano, tem que ir bem rapidão Mano, olha a outra coisa que acontece com o pneu afunda Ó, passa no primeiro tronco Não, no terceiro tronco na verdade Porque se passa aqui galera, ó Esse terceiro aqui ó Ó, ó lá mano, ele cai mano Tá vendo galera Eu não sei por que acontece isso Mas enfim, vamos pegar então mano Vamos mudar galera, aqui pra Mano, eu vou mudar pra XT galera Que o XTzão, pelo menos Ela aguenta pancada Você pode passar em cima de uma pedra Pogui nem pneu né Ó, pode até fura né Mas, porque ela é alta né mano Você passa assim ó Não façam isso galera Não, não façam isso no motor ele Porque mano, você só vai se ferrar Beleza, deixa eu dar um grauzinho aqui ó Eita, pô, vou tudo escapar Aqui ó Ó Ó, pô, tudo bem, eu tô dormindo ó Ih, nossa, a rabeta já era moleque A rabeta, a rabeta também é o que eu caíra Ó, mano A rabeta nem tem mais A rabeta nem tem mais não Ah, mano, tá vendo galera É que ela não sobe aqui, véi Ah, mano, sério galera Mano, eu não tenho paciência pra jogo de fase galera Ai, mano, eu fiz o cenário de moto nova, véi Que legal Mano Vou tentar passar com o Hornetone né Mano, esse é... Não, esse é B-1000, mano Ó o C-1000 galera Mano, eu tô morto, mano Mano, assim, que apareceu Ela lembrou muito a Hornet, galera Não, mano, sério Ela lembrou muito a Hornet, quem conhece moto aí, mano Beleza, C-1000 C-1000 Beleza, meu Beleza, meu Beleza, mano Beleza Dá até um corte, gente, mano Pessoa aí tomando café, né Vendo nós Nós se ferrando aqui, né Ah, mano Galera, sério Tocando bravo já, mano Tá, beleza Não, não dá grau então, né Moleque Não dá grau então Aê, beleza E aí Não galera, nossa Mitei Não, não, não Ah mano, não, 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 galera Não, não, mano, mano Mano, mano, mano Mano, mano, galera, sério, ah, não, galera, sério, eu fiquei bravo agora, gente, mano, sério, galera, eu fiquei bravo agora, ah, não, ó, você pimentou, galera, ah, velho, sério, gente, sério, esse, mano, quando chega na fase 24, você não consegue, mano, porque o negócio não deixa você passar, galera, mano, mano, juro pra vocês, galera, vocês, mano, pra primeira vez você foi meio bravo, né, mano, apesar de gente que vem toda vez você foi meio bravo, né, mano, Vamos lá, ó, ah, mano, olha isso, galera, a moto tá em sala, não, ai, mano, não girava que ia morrer de novo, mas enfim, galera, vamos no grado CB 1000, né, mano, CB não tá jamentando nem nada, hein, galera, é, beleza, mano, beleza, sensão, mano, eu lembro que eu dei um mortal ali, galera, o Bettle, bom tipo Felipe, tá ligado, ou não, mano, como, 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 Ah, galera, sério, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou fazer esse, Já deixa o seu like Se inscreve no canal que não for inscrito Um forte abraço e é nóis Valeu, falou